O Moral de Paratinga, Bahia Quando eu fico longe de você Bate a saudade com vontade de te ver Quando eu estou perto de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de vacio faz um carinho E me faz perder o tom Sou louco pelo pé da sua boca Menina linda você tem um jeito bom Amor eu venho aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor eu venho aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor eu venho aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor eu venho aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Quando eu fico longe de você Bate a saudade com vontade de te ver Quando eu estou perto de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de vacio me faz um carinho E me faz perder o tom Sou louco pelo pé da sua boca Menina linda você tem um jeito bom Amor eu venho aqui pra te ver Amor eu venho aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor eu venho aqui pra te ver Amor eu venho aqui pra te dizer Estou apaixonado por você É dois pra lá É dois pra lá e dois pra cá viu Amor eu venho aqui pra te dizer Amor eu venho aqui pra te dizer Amor eu venho aqui pra te dizer Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos E tanto de chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 mas ela não vem Eu bebo, bebo, bebo e a saudade de alguém De alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 adotei esse amor Esse amor bandido que ela me deixou Só ela foi embora e a saudade ficou Tô aqui outra vez De frente ao espelho Com os olhos vermelhos E tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo, é bem chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo, é bem chorando Sofrendo por ela sim Eu choro, 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 mas ela não vem Eu bebo, bebo, bebo e a saudade de alguém De alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 adotei esse amor Esse amor bandido que ela me deixou Só ela foi embora e a saudade ficou Eu choro, 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 mas ela não vem Eu bebo, bebo, bebo e a saudade de alguém De alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 adotei esse amor Esse amor bandido que ela me deixou Só ela foi embora e a saudade ficou Oh, paixão, viu? Mais um sucesso, mais um sucesso Oh, paixão, mais uma vez aí, menino Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter A cara na cachaça tem o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo A cara na cachaça se meter não tem ferido Mas hoje eu vou meter, hoje eu vou meter A cara na cachaça tem o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo A cara na cachaça se meter não tem ferido Hoje a farraba é boa, vai ser pura condição Tem muita patrocinha dando mole, meu irmão Ei, meus compadres, já tamo ligado E olho na gatinha pra cair no suringado Vamos tomar toda e ficar doidão Pega a patrocinha e dá um crelo lá no salão Mas hoje eu vou meter, hoje eu vou beber A cara na cachaça tem o dia amanhecer Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter A cara na cachaça tem o dia amanhecer Mas vem mulherada, vem meter comigo A cara na cachaça se meter não tem ferido Só tô vendo a poeira subindo aí Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber A cara na cachaça tem o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo A cara na cachaça se meter não tem ferido Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter A cara na cachaça tem o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo A cara na cachaça se meter não tem ferido vem mulherada, vem meter comigo A cara na cachaça, se eu se meter não tem perigo Hoje a farra tá boa, vai ser pura condição Tem muita padrecinha, dá um mole meu irmão Eu e meus compadres, já tamo ligado De olho na gatinha pra cair nos um ringar Vamos tomar todas e fica doidão Pega a padrecinha e dá um creu lá no salão Mas hoje eu vou meter, hoje eu vou meter A cara na cachaça, tem o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo A cara na cachaça, se eu se meter não tem perigo Mas hoje eu vou meter, hoje eu vou meter A cara na cachaça, tem o dia amanhecer Vem mulherada, baixinho, baixinho assim ó Segura, segura Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter A cara na cachaça, tem o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo A cara na cachaça, se eu se meter não tem perigo Oh, suígado caduço É dois pra lá e dois pra cá Isso é o famoso forró, ela é troca Mais um sucesso, mais um sucesso hein menino Se liga moné, tu vai vir da boi Esse teu amigo feda puta por a olho Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é um feda puta, feda puta, traiçoeiro Se liga moné, tu vai vir da boi Esse teu amigo feda puta por a olho Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é um feda puta, feda puta, traiçoeiro Ele já furou o olho do Paulão O olho do Manuel, do Zezinho, do João Furou o do Vitinho e o do Vizinho Furou o do irmão e do primo do Altinho Furou o do Tata e também furou o meu Se liga moné, que ele vai furar o seu Se liga moné, tu vai vir da boi Esse teu amigo feda puta por a olho Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é um feda puta, feda puta, traiçoeiro Se liga moné, tu vai vir da boi Esse teu amigo feda puta por a olho Cuidado que esse cara ele ao vivo é mais gostoso Ele é um feda puta, traiçoeiro Se liga moné, tu vai vir da boi Esse teu amigo feda puta por a olho Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é um feda puta, feda puta, traiçoeiro Se liga moné, que ele vai vir da boi Esse teu amigo feda puta por a olho Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é um feda puta, feda puta, traiçoeiro Ele já furou o olho do Paulão O olho do Manuel, do Zezinho, do João Furou o do Titinho e o do Vizinho Furou o do irmão e do primo do Altinho Furou o do Tata e também furou o meu Se liga moné, que ele vai furar o seu mais Se liga moné, tu vai vir da boi Esse teu amigo feda puta por a olho Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é um feda puta, feda puta, traiçoeiro Se liga moné, tu vai vir da boi Esse teu amigo feda puta por a olho Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Ele é um feda puta, feda puta, traiçoeiro Se liga viu meu compadre, tu vai ficar sem zói meu filho, desse jeito eu tô mal O mais gostoso é a resenha viu, ao vivo, gravando ao vivo aí viu É ao vivo meu patrão Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta pó Meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta pó Meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, eu vou arrojando nó Vem pra cá, não fica aí, pará, dança e miudinho com dois jatas no engado Quem já curtiu esse pacadão, ficou na memória, então quer sair mais não Vem no swing, na guitarra, no teclado, solta a voz Quem quiser curtir, venha dançar aqui com nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta pó Meu forró, vou tocar, eu disse dança, 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 dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta pó Meu forró, vou tocar, eu disse dança, 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 dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta pó Meu forró, vou tocar, eu disse dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta pó Meu forró, vou tocar, eu disse dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, eu vou arrojando nó Vem pra cá, não fica aí, pará, dança e miudinho com dois jatas no engado Quem já curtiu esse pacadão, ficou na memória e não quer sair mais não Vem no swing, na guitarra, no teclado, é só da voz Quem quiser curtir, venha dançar aqui com nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta pó Meu forró, eu vou tocar, eu disse dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta pó Meu forró, eu vou tocar, eu disse dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta pó E aí E lá pra dar certo, hein, menino? Essa é especial para os vaticanos, hein? Conta com nós, conta com nós aí, ó. Eu sou cachaceiro profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo, esqueça, veja tudo junto e misturar Bebo na latinha e no copo descartável Eu sou cachaceiro profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo, esqueça, veja tudo junto e misturar Bebo na latinha e no copo descartável Eu sigo a só me perguntar o que eu gosto mais Se tiver algo pra mim ou tanto faz Eu sigo a só me perguntar o que eu vou querer Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não ter vergonha de assumir Eu bebo, tão bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não ter vergonha de assumir Eu bebo, tão bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu sou cachaceiro profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo, esqueça, veja tudo junto e misturar Bebo na latinha e no copo descartável Eu sou cachaceiro profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo, esqueça, veja tudo junto e misturar Bebo na latinha e no copo descartável Eu sigo a só me perguntar o que eu gosto mais Se tiver algo pra mim ou tanto faz Eu sigo a só me perguntar o que eu vou querer Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não ter vergonha de assumir Eu bebo, tão bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não ter vergonha de assumir Eu bebo, tão bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Mais sucesso, viu? Mais sucesso Mais sucesso, viu? Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Já faz uma semana que eu tô lendo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus históricos, não sinto saudade Quero curtida, quero vontade de te ver Me beijar sua boca e dormir Do coxinha sem roupa e fazer Olá, me love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Eu já te superei, certeza eu superei É, esse negócio tá cheirando o pó, viu? Ó, sei não Se liga aí, se liga aí, ó O cara de cinco forró dele é melhor E eu tô achando que ele tá cheirando é pó Cê tá pensando que com nós é brincadeira O nosso forró, ele vai cheirar poeira O cara de cinco forró dele é melhor E eu tô achando que ele tá cheirando é pó Cê tá pensando que com nós é brincadeira O nosso forró, ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando o sol Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do solado da botina Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando o sol Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do solado da botina Sei não, eu só tô vendo a poeira subindo aí O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando é pó Cê tá pensando que com nós é brincadeira O nosso forró, ele vai cheirar poeira O cara disse que o forró dele é melhor E eu tô achando que ele tá cheirando é pó Cê tá pensando que com nós é brincadeira O nosso forró, ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando o sol Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do solado da botina Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando o sol Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do solado da botina Ficou doido com a poeira do solado da botina Ficou doido com a poeira do solado da botina Só basta você me ligar E eu vou correndo te buscar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Ficou doido com a poeira do solado da botina Ficou doido com a poeira do solado da botina Ficou doido com a poeira do solado da botina É pra tocar nos paredões Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Muito não me merece Agora o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, chegou Chegou a minha vez de maltratar Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Porque o nome merece Agora o jogo virou Tô revertendo a situação De quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando até parar seu coração Você prepara que hoje é noite E eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje é noite E eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Essa é a uwra, vai ligar Você vai beber, vai registrar Você vai ter que me levar A mimelfa Mas pelo amor Se tem vida melhor desconheço Respeito o meu lugar, sou eu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra mais o meu interior O povo aqui é doido pro forró e boi no chão A mulherada gosta de vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeito a minha cultura, meu povo Não devo nada a ninguém Festa no interior, é bom demais A noite acaba o sal batendo e o povo querendo mais festa no interior É diferente, põe a lupa que fizeram no meio dos alguém Festa no interior, é bom demais A noite acaba o sal batendo e o povo querendo mais festa no interior É diferente, põe a lupa que fizeram no meio dos alguém Se tem vida melhor desconheço Respeito o meu lugar, sou eu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra mais o meu interior O povo aqui é doido pro forró e boi no chão Festa no interior, é diferente, põe a lupa que fizeram no meio dos alguém Festa no interior, é bom demais A noite acaba o sal batendo e o povo querendo mais festa no interior É diferente, põe a lupa que fizeram no meio dos alguém Segura! Segura! É ao vivo! Mais um sul só chegarei meu patrão Segura! Segura o cuscuz é meu fim Segura o cuscuz é meu fim Uh! Sabe por que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Ó nós aí Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu até te quero longe Mas o meu corpo é perto Mas o meu corpo é perto Do seu beijo Do seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Ó nós aí Uh! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau.